Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Fué de Temer, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A unidade de ensino recebeu o nome do irmão de Temer, advogado e professor, que faleceu em 1995. A Escola Municipal Professor Fué de Temer tem 18 salas de aula, biblioteca, espaço de múltiplo uso e informática. A inauguração faz parte das comemorações dos 50 anos de emancipação do município de Praia Grande, em São Paulo. A escola vai atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A Fernanda e a Clara, mãe e filha, aproveitaram para conhecer a biblioteca. A pequena já está matriculada na nova escola. É muito legal ter uma escola nova, assim, aqui do lado da minha casa, e que a quadra nova, assim, vai ser muito melhor, que eu vou brincar, fazer novos amigos. A prefeitura vem se empenhando em criando novas escolas, com ótima infraestrutura, projetos educacionais. Então, as crianças do bairro e de toda a região aqui acabam se privilegiando. O ministro da Educação participou da cerimônia de inauguração da Escola Municipal Professor Fué de Temer e destacou a importância da educação para o país e da valorização dos professores. O professor é um elo fundamental naquilo que diz respeito à qualidade da educação. E quando o seu governo consagra um reajuste do piso acima da inflação de 7,64%, elevando para R$ 2.298,00, A escola recebeu o nome do irmão de Michel Temer, Fué de Temer, professor e advogado que faleceu em 1995. Michel Temer aproveitou para lembrar da infância em Tietê, no interior paulista, e falar de educação e saúde. Muitas e muitas vezes nós vemos algumas afirmações dizendo, ó, o presidente, com as reformas que ele quer fazer, vai acabar com a educação, vai acabar com a saúde, vai reduzir as verbas, vai eliminar as verbas. Mas, diferentemente do que se costuma dizer, nós estamos revalorizando para o orçamento do ano que vem os valores da saúde e da educação. No ano passado tinha tanto para a saúde, agora tem X a mais. No ano passado tinha tanto para a educação, agora tem tanto a mais. Então, por que é que eu digo isso? Porque nós temos ciência e consciência de que educação é fundamental para o país. E depois da cerimônia, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas. Ele comentou que o governo espera que sejam construídas pelo menos 30 penitenciárias em até um ano, sendo uma em cada um dos 25 estados, além de cinco presídios federais. A União Federal, o Ministério da Justiça, possa mandar o projeto para os estados, e é um projeto de construção de módulos, ou seja, aquela coisa de demorar seis, três, quatro, cinco anos, talvez num período, ainda está em estudos, mas num período de sete, oito, nove, mesmo, um ano no máximo, nós possamos entregar esses 30 presídios ao país. Isso significou uma verba de quase um bilhão de reais que já foram distribuídos para os estados brasileiros. A queda dos juros anunciada pelo Banco Central já mostra impactos na economia. Dois dos cinco maiores bancos brasileiros anunciaram redução de taxas cobradas dos consumidores. Na reportagem de Paulo La Sálvia, você confere como a redução tem efeito na vida dos brasileiros. Foi o terceiro corte seguido nos juros e o maior desde abril de 2012. O efeito foi imediato. Dois bancos do país vão reduzir taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas também vão sentir no bolso a redução dos juros. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Isso porque quando a gente compra uma mercadoria a prazo, é calculada no valor final deste produto uma taxa que tem como referência os juros definidos pelo Banco Central. Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisas dessa natureza. A expectativa é que essa queda de juros vá se refletir nessas taxas e com isso recupere um pouco a demanda dentro de alguns meses. Entre os fatores que fizeram o Comitê de Política Monetária a reduzir os juros estão queda da inflação, que diminuiu para 6,29% em 2016, e a previsão que fecha em torno de 4,8% em 2017. Redução de despesas e aprovação do teto para os gastos públicos. Para este economista, o país já mostra sinais de recuperação. No contexto que nós estamos vivenciando e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, principalmente no caso específico, inclusive, da queda da inflação, isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. No município de Praia Grande, em São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a redução dos juros. Na verdade, nesse brevíssimo tempo de governo, nós já reduzimos a taxa de juros e há uma projeção, nada certo, evidentemente, mas há uma projeção no sentido de que os juros venham caindo paulatinamente, porém, responsavelmente. Com muita responsabilidade é que os juros deverão cair. E isto, curioso, já teve repercussão no mercado financeiro. Vocês viram que os bancos já começaram a reduzir também as suas taxas de juros. Nós estamos nesse trabalho e esse trabalho tem dado resultados. E o governo reforçou o estoque de vacina contra a febre amarela em diversos municípios de Minas Gerais. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. Na última terça, foram enviados 285 mil doses da vacina para o Estado. E hoje foram mais 450 mil doses. O reforço é para fazer frente aos casos de febre amarela registrados em Minas Gerais. Até o momento, foram 16 casos e 8 mortes provavelmente causadas pela doença. No total, o Ministério da Saúde investiga 48 casos e 14 mortes em 15 cidades mineiras. Segundo o Ministério da Saúde, devem primeiro se vacinar as pessoas que moram nas áreas rurais dos municípios onde há casos suspeitos e pessoas que nunca foram imunizadas contra a doença. Para o restante do país, a recomendação é de que sejam imunizadas pessoas que moram em áreas onde há a indicação para vacinação da febre amarela ou pessoas também que vão viajar para áreas de mata, silvestre ou área rural. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde. Roberto. Está certo, Luana. Muito obrigado. Uma boa noite para você. A última edição desta quinta-feira do Repórter NBR termina por aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. Acompanhe o acesso. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe o acesso. Acompanhe o acesso. Acompanhe o acesso. Acompanhe o acesso.